A alimentação saudável é cara? No vídeo de hoje você vai aprender dicas que vão te ajudar a cuidar muito mais da sua saúde gastando pouco. Olá, eu sou Livy Kiz, atuo como terapeuta integrativa nutricional e fui convidada pelo maior canal de finanças do mundo, o Me Poupe, e pela Nath para compartilhar com vocês esse conteúdo que já vou dar um spoiler, tá maravilhoso. Falo com tranquilidade. E nesse vídeo sobre a alimentação ser cara, você certamente vai responder que sim. E eu estou aqui para te provar que não. Eu gostei. Passo número 1. Compre local. Você sabe o que a sua região vem produzindo? Ou próximo de você? Não. Os produtores locais e no Brasil que nós temos uma grande produção de alimentos saudáveis você, por muitas vezes, está pertinho de um produtor local e nem sabe disso. Sabia que grupos de Facebook, o próprio Instagram, você consegue descobrir mais sobre a sua região? O nosso amigo Google também pode te ajudar. Então busque o que a sua região produz de melhor. Por exemplo, os meus pais moram em Aguaí. Você não deve conhecer, mas uma cidade muito pequenininha e que produz muita laranja. Aí você vai ficar consumindo o quê? Kiwi, que vem lá de longe. Liv, mas eu estou consumindo aqui um alimento de 5 reais e o outro é 4. Mas e ao longo de um ano? Quanto que isso vai refletir? É algo que a gente já traz bastante no canal do Me Poupe, né? Você sempre pensar na nutrição também, não só no curto prazo, mas no médio e longo. Não precisa, por muitas vezes, você ter o pão sem glúten, industrializado, que vem de outro lugar. Você pode buscar receitas com ingredientes que são vendidos a granel na loja da sua cidade, do seu bairro e preparar o seu próprio pão. Congela esse pão pra 15 dias, que você com certeza vai gastar muito menos do que só ter alimentos industrializados saudáveis ou que você está comprando importado ou de outra cidade. Presta atenção! Passo número 2, sazonalidade. Você sabe o que isso significa? Quando nós estudamos a sazonalidade de um alimento, é entender em que época do ano esse alimento tem mais facilidade de ser produzido. Não é o ano inteiro que nós temos todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras. Porque cada alimento precisa de um clima, de uma condição, de terra, pra ele estar disponível. Mas, quando nós encontramos supermercados que temos todas as variedades, você logo vai sacar. Não é possível que a mãe natureza esteja produzindo uma escala industrial. E como que você vai descobrir a sazonalidade do país que você estiver? Digitar no Google, sazonalidade da primavera do Brasil. Você vai ter uma lista de todos esses alimentos que são mais disponíveis. Esse alimento está mais fresco, mais acessível. E você vai ter um alimento, por muitas vezes orgânico, mais barato do que o alimento não orgânico, fora da sazonalidade. Se você fizer uma planilha de Excel e comparar o que você consumiria com o que você vai consumir sazonal, você vai ter um ganho maravilhoso. É verdade. Claro, é importante que na nutrição inclusiva nós tenhamos um range, uma variedade de nutrientes. Mas você ainda consegue fazer isso respeitando, sim, a sazonalidade do local onde você estiver. Passo número 3. Evite desperdício. Você sabia que, segundo a ONU, 17% da produção global é desperdiçada? E, principalmente, dentro de casa. Então, é importante que você compre comida para a quantidade de tempo que você vai utilizar. Uma outra forma de você evitar desperdício é usar primeiro os alimentos que são mais sensíveis e deixar para o fim da semana os alimentos que são mais resistentes. Como assim, Vivi? Vamos imaginar que você comprou ali um pêssego, um abacate, uma banana para comer de frutas ao longo da semana. Qual é o alimento mais sensível? No caso, vai ser o pêssego. O que você faz? Consome ele no começo da semana. O abacate vai demorar um pouquinho ainda para ficar maduro. Você pode deixar ele para o fim da semana e a banana no meio. Outra dica também importante para você economizar é congelar os alimentos que você sente, percebe que vão estragar. Então, a banana começou a ficar ali meio molinha, coloca ela no freezer. Você pode reaproveitar essa banana congelada para smoothie, para shakes, até para algumas receitas de bolo. A banana pode ir amassadinha junto com a sua massa. E isso você pode aplicar também para os legumes. Se você percebeu aquele legume que está querendo ficar velho, você pica, já congela num saquinho próprio e depois você retira ele e faz uma sopa de legumes maravilhosa. E isso tudo você vai sentir um reflexo muito grande no seu bolso. E quarto passo, reaproveite as sobras dos alimentos. Eu acabei de falar para vocês sobre pegar a banana e congelar a banana. Mas o que você geralmente faz com a casca da banana? Eu acho que as pessoas jogam fora. O que vocês acham? Eu também. Você sabia que você pode picar a casca da banana, refogar na frigideira com um fiozinho de óleo de coco e usar como um croque na sua farofa? A casca da banana é muito nutritiva e você pode consumir, inclusive, banana da sazonalidade orgânica, que aí não vai ter os resíduos nessa casca, de uma forma muito acessível. E por fim, uma dica que também é bacana é quando você não usa o alimento de forma integral. Você foi comer uma fruta e comeu só um pedaço dela. Quando você foi pegar um alimento, uma abobrinha para fazer um prato, você só utilizou metade dela. Tenha para você a orientação de armazenar da forma adequada. Coloca ali num plástico filme, coloca ali num tupperware, que realmente vai manter esse alimento em boas condições para consumo. Quantas vezes você vai preparar uma receita, não usa todos os ingredientes e aí não usa nunca mais. E infelizmente eles vão para o lixo. Eu acho que essa é uma consciência que nós aqui do canal, né, vamos todos despertar juntos para que esses alimentos, eles tenham uma finalidade de nos nutrir e também manter o nosso bolso muito saudável. Quando você se nutre de comida de verdade, você tem mais saciedade. Essa saciedade vai evitar que você fique o tempo inteiro beliscando. E esses beliscos estão atrelados com o quê? Com um custo muito maior no fim do seu dia. Então, olha, eu conto com você aplicando essas orientações e essas dicas no seu dia a dia e de uma forma muito criativa também. Como que você vai utilizar cascas, sementes, alimentos na sua prática de nutrir o corpo e também manter o seu bolso saudável. Até o nosso próximo vídeo! Mas Liv, e para quem não quer comer pão e nem quer comer tapioca, porque é muito calórico? Você pode misturar um ovo, duas colheres de sopa de aveia, mistura ali, coloca na frigideira e ela vai virar uma panquequinha. Você pode usar isso no seu dia a dia, inclusive congelar. Fica uma delícia, hein? Maravilha! Show! Maravilha! Obrigado.